É oficial! Cheguei ao YouTube! Olá! Olá, malta! É verdade, cheguei ao YouTube para arrasar. Este é o meu primeiro vídeo para o canal, portanto não estranhem muito se não estiver a olhar para a câmera, porque eu venho da rádio, portanto isto para mim é muito novo. Luzes, microfone, tudo jeitoso. É um primeiro vídeo, acho que realmente vai ser uma cena em grande. Eu sou o Hélder Tavares, a.k.a. Vincelassal. Como puderam reparar, o meu canal tem este tom de Vincelassal. E porquê Vincelassal? Porque é assim que me chamam na faculdade. Eu não sei se vocês sabem quem é o Vincelassal, mas para a malta que via os recreios, não é recreios, é recreio. Exato, é o recreio. E se saberem quem é o basquetebolista, ele era basquetebolista, não é? Exato, o do cabelo creio. Exato, o cabelo reto e tal. Para vocês de certeza absoluta que chegam lá. É isto. E portanto ao longo dos próximos tempos vamos ter aqui muita coisa boa. Vamos ter vlogs, vamos ter também algumas novidades. Vocês para verem uma coisa, eu ainda não tinha começado a fazer vídeos e já contava com novidades para vocês. É para sentirem a coisa. Eu vim da rádio, como já tinha dito, da Rádio Radical. É uma rádio online criada por Me, Myself and I. Eu acho que é assim. Got me. Got me for life. Há uma coisa mais interessante no meio desta história toda e de luminosidades e estúdios e cenas brutais como primeiro vídeo. Há bocado viraram-se para mim e disseram o seguinte. Basicamente não podes passar a cruz. Querem saber onde é que está a cruz? Aqui. Lá está, exatamente. Eu não posso passar daqui, portanto, eu tenho este espaço todo. Por exemplo, imagina, se eu estiver aqui, eu posso estar aqui... Ah, ele apanha. Pois é. Eu não sabia que ele apanhava, mas é verdade. Uma pessoa não tem escapatória. Eu posso dançar, posso fazer mil e me cenas, mas eu não posso sair daqui. Não posso ir mais para a frente porque senão estraga o plano todo. E não convém, não é? Portanto, convém ser um plano giro dentro do meu espaço. Temos aqui, portanto, dois youtubers e um cantor. É malta, realmente, das artes. O que é fixo. Sim senhora. Vocês devem ouvir a Rádio Radical, radioradical.pt. E se quiserem saber quando é que eu estou no ar, deviam... Deviam? E se quiserem mesmo, por interesse vosso. No site tem lá várias secções. E uma dessas secções é a programação. Carregam lá, pesquisam por Hélder Tavares. Ok? Eu aqui vou estar conhecido como Vinci Lassal. Na rádio eu sou o Hélder Tavares. Pode acontecer o caso de eu falar demais. Não saber quando é que eu tenho parado de falar. Por isso é que a malta também está aqui. Eu na rádio já consigo controlar, não é? Normal. Na rádio uma pessoa não se pode esticar, até porque tem um público alto, que é o público mais jovem. Aqui também. Mas aqui uma pessoa pode esticar. Aliás, isto aqui é basicamente conversa. Eu estou num sítio certo, eu adoro falar. Quando era puto já me diziam isso. Já achavam que eu ia para a comunicação. O meu avô pensava que... O meu avô não pensava. O meu avô exigia que eu fosse para a medicina. Exato, porque eu tenho... Eu adoro medicina. Tipo, nota-se logo, não é? Eu adoro mexerem corpos e tudo mais. Estou não. Meu Deus. Cirurgias. Oh, nem vê-los. Não. Eu detesto saúde. Mas atenção. Malta que está a seguir saúde, fazem muito bem. Ok? Nós precisamos de médicos. Mas não eu. Está bem. Eu não sou a pessoa certa para cuidar de pessoas que estejam me vendo. E receitários. Então imagina. Ei, e as letras? Eu tenho letra de gaja. Eu tenho mesmo letra de gaja. Portanto, eu não podia fazer aqueles rabiscos que os médicos fazem. Essa coisa dizerem que, ah, se fizerem uma letra toda feia e que não se entende nada e que, portanto, vão ter zero no exame, não acontece. Apanham pessoas boas, até. Se bem que há pessoas maus. Mas mesmo assim, os professores maus têm paciência para ler. Ok? Se eu fores professor por um dia, era brutal. Tu tens a certa liberdade de corrigir os exames. E se imagina, não percebeses aquela letra, podes estar zero. É da maneira que perdes menos tempo. Não é? Recebes uma dose enorme de exames para corrigir. E imagina, não percebeses a letra? Pá, dizias. Ok, dou zero. Não percebo nada disto. Boa? Boa. Ah, antes de mais nada, queria agradecer a terem posto bueda likes. Pelo facto de ter dito que ia criar um vídeo no YouTube. Sim. E eu, basicamente, estava à espera de cinco likes e zero comentários. Aquilo teve muitos comentários. A malta estava muito ansiosa e, portanto, agradeço-vos muito. Vamos aos decretos de leis do YouTube. Passam por. Porem like, ok? Subscreverem o canal e deixarem um comentário. Estes são os três pontos principais. Depois vem um que é opcional. É tipo na faculdade, estás a ver? Tens as cadeiras obrigatórias e depois tens as opcionais. As opcionais é partilhares com os teus amigos. Não és obrigado. Mas digo-te uma coisa. Fica aqui já a promessa. Se tu partilhares o vídeo nas redes sociais e ouvir e pedir like, eu também digo o teu nome na rádio. É juntar o útil ao agradável. Portanto, olha, ouçam a rádio para quem não o conhece e depois gostarem e tal, ok? Acho que sim. Partilhares. E se partilharem, eu juro que falo de vocês na rádio. Digo o vosso nome e agradeço-vos por isso. Vamos ter aqui realmente cenas engraçadas e acho que vocês iam gostar bastante. Mas olha, está tudo por hoje. O próximo vídeo posso já dizer que vou ter aqui alguém comigo. Um youtuber. E estou a pensar também em fazer outros vídeos. Convém, não é? Isto tem que estar muito ativo. Há que fazer aqui boas cenas. E essas cenas vão acontecer em breve. Este é o primeiro. É o primeiro, meu. O primeiro vídeo no meu canal. O primeiríssimo. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.